E aí Vou pegar as máquinas Vou pegar as máquinas Não, mas... Não, cadê aí, Dijinho? Não, não Você não tem nenhum espaço para bater um pouquinho não? Não tem o que sonhar? É uma renda de bater bucha Não tem ou não, cara? Eu deixei uma lá no curral lá em casa Daqui a pouco eu vou lá soltar as ruas Vê Como é que está a Maria Fernanda